Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Este vídeo será um pouco menor, devido a esta semana não ter sobrado muito tempo para poder dedicar ao canal. Ele se relaciona ao vídeo Casinha da Moeda, onde mostra um sistema parecido com um cofrinho capaz de separar moedas em formato de casinha. Como algumas pessoas que tentaram replicar tiveram dificuldades para cortar com precisão a lâmina responsável pela separação das moedas, decidi fazer este outro modelo de separador, que pode ser adaptado no mesmo tipo de construção. Eu sou José Souza, vamos juntos improvisar. Como de costume a elaboração começa com um desenho, que é transferido para uma chapa de PVC, de onde são recortadas as partes que formarão a estrutura principal do projeto. A união das partes é feita com cola instantânea. Esta primeira régua, feita com duas camadas de chapa, será o trilho onde as moedas rolarão. Também com duas camadas é feita a régua superior, só que esta é dividida em partes menores, separadas conforme o desenho. A ideia era usar uma única peça de chapa para sobrepor, mas decidi dividi-la, respeitando a ideia base. As moedas são separadas por tamanho. Para fazer esta seleção, são recortadas cinco pequenas peças de um prástico flexível. Este estou reaproveitando de uma embalagem de pisca-pisca natalino. O legal é que este material é compactível com a cola instantânea, o que facilita a montagem. Esta pecinha dobrada de prástico é importante para posicionar a moeda quando for inserida. Como disse, são cinco peças recortadas do prástico flexível, conforme o desenho. Acompanhe a colagem. Neste projeto mais difícil, é ajustar para separar as moedas de 25 e 50 centavos, em inox. Elas têm quase o mesmo diâmetro. Acompanhe a colagem. Acompanhe a colagem. Acompanhe a colagem. O que é esse material? O que é isso? É o mesmo diâmetro. Acompanhe a colagem. Acompanhe a colagem. Faz um bom tempo que fiz a casinha, embora seja um projeto simples, pode-se dizer que é um dos que mais usei, o desenho deste novo separador está na descrição do vídeo, com as medidas principais. Então, vamos lá, vamos lá. No projeto da casinha, a separação era feita em um ângulo mais próximo ao horizontal, já neste o separador fica mais na vertical, mas ele pode ser adaptado para ser inserido dentro de uma caixa ou em uma casinha também, espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, um salve para Noah, Sávio Williams, Hélio França, Gustavo dos Santos, Mylon Mascarello, Matheus Henrique e canal Gamer Mike. Ajude o canal curtindo e compartilhando os vídeos, se ainda não é inscrito, seja bem vindo, confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo!